Após alteração no Código de Processo Civil em 2021, extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários. A terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e afastou a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Para o colegiado, após a alteração do Código de Processo Civil em 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes. Na origem, em ação de execução de cédula de crédito bancário, o juízo de primeiro grau julgou prescrita a pretensão e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito. Na apelação, apesar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manter a extinção do processo, condenou-se o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade expresso no artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. A defesa do executado imperpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando que a sentença foi proferida após a alteração processual. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue apontou que, apesar de tramitar no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade 7005, a qual trata, entre outros temas, da inconstitucionalidade formal e material das alterações acerca da prescrição intercorrente, enquanto não houver julgamento, deve-se obedecer a legislação vigente. Nancy Andrigue destacou ainda que, para os processos em curso, a prolação da sentença ou de ato equivalente ao marco fixado para aplicação da nova regra dos honorários e não a verificação da própria prescrição intercorrente, motivo pelo qual não se deve aplicar o artigo 85, parágrafo 10 do Código de Processo Civil.